Olá, bilingües! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e no vídeo de hoje estamos reunidos aqui pra fazer algo muito doloroso, que é o seguinte, recentemente eu postei pra vocês aí a aprovação do meu visto americano, como é que foi o processo, fiz um vídeo bem detalhado, e no vídeo de hoje vim falar a respeito dos gastos, porque lá eu falava que em algum momento eu ia trazer pra vocês, então estou trazendo no vídeo de hoje. E aí, quais foram os gastos? As taxas, então teve a taxa da DS, que é o formulário que você manda, e teve a taxa pra receber de volta o passaporte. Porque pra quem não sabe, quando você faz a entrevista e o seu visto é aprovado, o seu passaporte fica lá no consulado, porque o visto é nada mais do que um adesivo que eles vão colar ali, vai ter todas as informações, mas é um adesivo que eles colam em uma das páginas do seu passaporte, por isso fica lá. E aí, se você não tem condições de buscar, se não é viável pra você ir buscar esse passaporte, você paga pra receber em casa, e essa taxa infelizmente é paga antes, porque se o seu visto não for aprovado, né, perdeu tudo, enfim. E aí depois disso eu vou ter o transporte, alimentação e hospedagem. E aí no transporte eu já vou colocar aqui também o que eu gastei de Uber, não só pra ir ao Rio de Janeiro, porque pra quem não sabe também, eu sou de Minas Gerais, do interior de Minas, eu tive que me deslocar pro Rio de Janeiro, então vou incluir tudo aqui, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. E eu vou conferindo aqui no meu aplicativo, porque eu usei só um aplicativo de banco, né, eu usei só um banco pra fazer todos esses pagamentos, então vai ser fácil ir localizando e colocando os valores aqui dentro dessa planilha. E aí depois eu somo tudo e falo pra vocês como é que ficou tudo certinho aqui. Então, primeiramente, nós vamos nas taxas. E aí eu vou conferir aqui o valor exato da taxa da DS e a taxa do recebimento aí, né, do passaporte. Então aqui nós vamos lá pra maio, que foi quando eu fiz o preenchimento da DS e o pagamento das duas taxas lá. Então, a taxa aí da DS foi R$ 832,00. Vamos colocar aqui R$ 832,00. Agora eu vou ver a taxa pra receber de volta o passaporte. R$ 60,00. R$ 60,00 aqui então. E agora eu vou pro transporte aí com vocês. E aí o transporte acontece o seguinte, eu preciso pegar dois ônibus pra chegar no Rio de Janeiro. Então eu pego um ônibus daqui da minha cidade, vou pra uma cidade que é mais próxima que uma hora e meia, e aí é lá que eu pego o ônibus pro Rio de Janeiro. Então daqui pra essa cidade é R$ 41,00 a passagem. Então, né, R$ 2,41,00 que eu já vou, já vou por a volta aqui. E aí a passagem pro Rio de Janeiro foi R$ 219,00. Deixa eu ver se foi R$ 219,00 alguma coisa. Deixa eu conferir aqui pra colocar o valor exato. Foi R$ 219,37. Coloca os centavos também, né, gente, pra doer ainda mais. E agora a alimentação. Então, eu já tô aqui. Não, ainda tem um pouquinho do transporte. Pera aí que eu vou somar a questão do Uber aqui também, que eu tive que pedir Uber lá. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que foi essa questão do Uber. Então, no dia que eu cheguei lá, eu peguei um Uber da rodoviária pro CASB, que era onde eu faria ali a digital e a foto, né. Então, esse valor de Uber deu aqui R$ 19,28. E aí depois, quando eu saí do CASB, eu peguei um Uber pro hotel onde eu ia me hospedar, que deu R$ 22,20. E aí depois eu não precisei pegar Uber até o dia seguinte, que foi quando eu peguei o Uber direto pra rodoviária. Porque do hotel que eu tava, dava pra chegar a pé no consulado. Então, não precisou, mas no dia seguinte eu precisei pegar e de lá deu R$ 17,60. Agora sim a gente vem pra alimentação. E aí, gente, na questão da alimentação, o que eu falo pra vocês é, dá pra economizar bastante com alimentação. Eu comi na parada de ônibus, mas se você vai de ônibus e não quer comer na parada, dá pra levar um lanchinho ali, porque daqui pro Rio, por exemplo, né, que é o meu caso, nada perderia se eu levasse um lanchinho, mas eu acabei comendo em parada. E lá também, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui no Starbucks, eu fui no McDonald's. Então, se você não quiser fazer isso, né, dá super pra economizar aí. Então, em relação aos gastos com alimentação, eu tenho essa ressalva pra fazer, que eu não fiquei regulando muito quanto eu gastava ali com comida. Mas, de resto, o Uber ali, né, na verdade eu peguei o 99, porque era o que tava mais barato, o Uber tava um pouquinho mais caro. O ônibus também, eu fui por uma companhia que o valor tava melhorzinho ali. A questão do hotel também, eu procurei um hotel que a diária era um pouco mais barata. Mas, na alimentação, eu acredito que dava pra economizar, né, um pouquinho mais, se eu tivesse essa intenção. Então, eu vou colocar aqui, a primeira compra, R$17,00 na parada. E aí, depois, almoço, R$36,57. Starbucks, que eu falei com vocês que eu fui, R$21,50. Aí, eu falei pra vocês que eu fui no McDonald's, lá no McDonald's deu R$52,00. E R$80,00, porque eu peguei mais coisa no lanche, eu não peguei só o lanche. Eu peguei nuggets, peguei molhos e tal, enfim. E aí, depois, no outro dia, o almoço. Aí, já deu um pouquinho mais caro o almoço. Deu R$48,90. Eu achei bem caro o restaurante que tinha, mas era o que tinha perto do hotel. E aí, eu explico pra vocês por que que eu não procurei outro. Quando eu cheguei lá no hotel, eu tinha que esperar até 2 horas da tarde pra fazer o check-in. E eu tava com muita fome e cheia de bolso. Então, não ia ter como ficar procurando lugar pra comer com um monte de coisa, né, gente. E na hora que eu almocei no outro dia, da mesma forma. Porque eu já tinha feito o check-out. Então, não ia dar pra ficar rodando ali na região. E eu só fui naquele que tava ali mesmo e pronto. E aí, de novo, comi na parada, deu R$21. E eu acredito que... Não, não. Aí, no dia seguinte... Porque foi assim, gente, que tristeza. Eu saí do Rio de Janeiro umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Aí, como eu falei, comi na parada, na volta. E eu cheguei em Minas. Era por volta de 2 horas da manhã. Mas eu cheguei naquela cidade que eu tenho que pegar outro ônibus pra vir. Então, o que que acontece? Eu tive que esperar muito. Porque só tinha ônibus aqui pra minha cidade 8 horas da manhã. Geralmente, nos dias de semana, tem um ônibus 6 horas da manhã. Mas aos finais de semana, só 8 horas da manhã. Então, eu tive que ficar de 2 horas da manhã até 8 horas da manhã esperando ali. E aí, no outro dia de manhã... Eu lembro que eu comprei um café, que foi R$2. Vou colocar aqui também, porque tá tudo dentro da mesma viagem. E agora, a gente vai somar tudo. Na verdade, ficou faltando uma coisa. Hospedagem, gente. A hospedagem foi R$180,00 a diária do hotel. Não gastei mais do que isso. Então, agora, vou fazer o somatório. Vou contar pra vocês quanto que foi essa brincadeira aí. Mas, pelo menos, me rendeu um visto americano. Então, né, gente? Vamos lá. Então, vamos lá aos totais aqui. As taxas, R$800,92. O transporte, R$579,82. Tá certo isso? Tá, tá certo. Alimentação, R$199,77. A hospedagem, R$180,00. E, ao todo, gastei, né? Tudo, tudo, tudo. R$1.851,59. Eu achei que ia dar mais, gente. Sinceramente. Porque, igual eu falei pra vocês. Na questão da alimentação aí, de fato. Não liguei muito. Não fiquei procurando mais barato. Nem nada do tipo. Porque eu, com alimentação, eu sou assim. Eu não fico com muita cerimônia em relação a isso, não. Mas, se não é o seu caso. Se você, de fato, tá precisando economizar aí. Em alguma parte aqui desse processo. Né? Dá pra economizar, sim. Não precisa gastar o que eu gastei, por exemplo. Mas, foi isso. R$1.851,59. Aí, foi o total que eu gastei. Pra conseguir o meu visto americano. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Que essas informações te ajudem aí. A calcular a sua viagem. A entender como é que vai ser. Quanto que você vai precisar gastar aí. Nesse processo. E se você gostou. Se achou que as informações desse vídeo foram úteis. Podem ajudar outra pessoa. Não esquece do like. O like é muito importante pro alcance do vídeo. Então, não esquece aí. Deixa o like. Se não é inscrito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.